Sobre a tributária, tem umas críticas, ministro, que as exceções foram aumentadas pelo relator e isso aumentaria a alíquota. Já tem um estudo da área técnica do Ministério da Fazenda, de quanto pode chegar essa alíquota? Então, em relação à versão que saiu da Câmara, aumenta em cerca de meio ponto. Pode chegar a 28%? Não, não chega a isso. Mas aumenta... Você pegar o estudo que o AP fez, como não reduziu a exceção e ampliou um pouquinho, amplia cerca de meio ponto. Isso nós demos para a estimativa para a equipe técnica do Senado, até porque isso tem que se tornar público, o próprio TCU está acompanhando e nós estamos dando transparência a tudo, porque como a gente tem o compromisso de não usar a PEC para aumentar a carga tributária, justamente para fazer a transição, todo mundo tem que saber dos impactos que isso vai gerar. Agora, em relação à alíquota atual, ela cai para a grande maioria dos setores. A Câmara do Exijo da 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 Câmara do Exijo do Exijo da Câmara 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 do Exijo da